O homem que mordeu o carro Título este episódio, hoje, pior dia do ano, o amor provoca surdez, atento novamente Bem intrigante, hein? Bom, bem-vindos ao pior dia do ano, não sou eu que digo, são os astrólogos Hoje começa o inverno, é o dia mais curto do ano, é a noite mais longa E, dizem os astrólogos, por culpa de Saturno, será o pior dia do ano E eu vou ler aqui o que tenho para não me enganar E diz o seguinte, o Sol vai passar à frente da constelação de Capricórnio Horas depois de Saturno fazer o mesmo E isto vai fazer com que estas duas órbitas se alinhem pela primeira vez desde 1664 E parece que isto é mal à brava Neil Spencer, que é o astrólogo do jornal inglês The Observer Diz que começar qualquer coisa nova neste dia é totalmente errado E terá consequências nefastas a longo prazo Ó Marco, esse dia 1664, como é que foi? Conta-nos lá Olha, foi lixado Foi, foi tremado Lembro-me, porque foi o dia em que eu apanhei um princípio de peste Infelizmente depois Não chegou, foi apanhado a tempo Portanto, hoje é deixar andar, não é? Tomaste logo um brofenzinho Foi, exato, exato Estava na altura em experiências o brofene Ainda era brofene musgo Claro Ai meu Deus Claro Bom, tudo o que tentarmos fazer hoje será mais difícil do que o normal Levará mais tempo, será mais frustrante E então ele aconselha toda a gente a não fazer nada Raios, porque é que eu só li isto agora? Já estou aqui Este astrólogo diz que é um dia propício para zaragatas com patrões Não vamos aceitar facilmente o que eles nos pediriam para fazer E calha no dia do Augusto da capital Diz que podemos ficar com fama de insubordinados Isso promete Incrível Uma coisa gira é que daqui a bocado Em County Meath, na Irlanda Acontece a celebração do Solstício de Inverno Que é no monumento de Newgrange Eu tenho que estar a acompanhar isso O sol ergue-se e inunda o interior do monumento com luz E é bonito Portanto, está a ser transmitido em direto no Youtube Podem ligar e ir ver o que está acontecendo agora Mas assistir a isto é a única coisa recomendada para hoje De resto, não façam nada Vai tudo correr mal Confirmar-se o que dizem os astrólogos Imaginem o caos das compras de Natal Eu acho que as pessoas hoje vão arrancar olhos Umas às outras Bom, eu... Portanto, hoje cuidado com os olhos Com os olhos Cuidado com os olhos Seus olhos, seus olhos Eu tenho aqui uma história pendente Brilha muito de vida, um tico nervoso Sim Tenho uma história pendente há uns dias Que eu acho que não cheguei a contar aqui Que é desta rapariga das Filipinas Shaina Gimau Prova Filipinos e verás Como é que ela chama? Shaina Shaina É das Filipinas, chama Shaina Shaina Gimau Parece-se a verdade O que lhe aconteceu, já aconteceu com todos nós Ela recebeu uma mensagem à Aldrabona No telemóvel Um daqueles esquemas para esturquir Guito às pessoas E acreditou que era verdade? Não, não Repara, a mensagem dizia O seu telemóvel foi sorteado Para ganhar 550 mil pesos E ainda um laptop Reclama o seu prémio Enviando nome, idade e morada E então A Shaina decidiu fazer aquilo Que poucos de nós Terão feito perante uma mensagem destas Porque achamos sempre Que do outro lado está Uma máquina programada Para chatear e roubar a malta E não um ser humano O que ela fez foi responder de volta Com a seguinte mensagem Parabéns Acabou de subscrever com sucesso O serviço oração do dia 50 pesos serão descontados Diariamente da sua conta Carum E de seguida Ela deu-se ao trabalho De enviar uma oração Tenho sempre o senhor Diante de mim Com ele à minha direita Não serei abalado Salmos 16, 8 E para absoluto delírio De Shaina Segundos depois Chegou uma mensagem Que dizia Cancel Como é que está lindo E ela não desistiu Porque de imediato Enviou uma mensagem Que dizia Lamentamos mas introduziu Um código inválido Tanto novamente E de novo do outro lado Cancel E ela voltou a enviar Lamentamos mas introduziu Um código inválido E outra vez Cancel E por aí fora Eu adoro ver justiça acontecer Odeio bandidos e aldragões Viva a Shaina Bom Boa parte das pessoas Já passou por isto Vizinhos que fazem muito barulho No amor Pode ser incómodo E em alguns casos Pode mesmo ser um ruído Tão alto Que pode provocar surdez É lá Veja-se o que se passa Com os pobres golfinhos Na zona do México A audição dos golfinhos Está a ser prejudicada Pelo ruidoso amor Entre curvinas Há uma espécie mexicana De curvina Que leva a cabo Orgias ruidosas Diz o estudo Da Universidade de San Diego Quando chega a altura De acasalar Não sei o que é que foi isto Não sei o que é que foi isto As curvinas As curvinas Emitem um grito Bastante similar Ao disparo De uma metralhadora O disparo De uma metralhadora Ainda bem que a natureza Distribuiu isto São as curvinas E não a nós Porque imagina Eu que seria É lá Que moça tão atraente Se houver incómodo Ora bem Por um lado Esta fascinante curvinas Está em extinção E os cientistas Querem preservá-la O problema é mesmo O burulho que fazem Que está a provocar surdez Em animais como os golfinhos Que só querem descansar E comer E são continuamente Incomodados pelo amor Das curvinas Estamos a falar De centenas Há de haver ouvintes Que pensam que têm Curvinas como vizinhos Centenas de milhares De curvinas É porque isto Nunca é menos Centenas de milhares De curvinas A fazerem Eu juro-vos Que eu não fazia ideia Que as curvinas Emitiam qualquer tipo de som Para mim os peixes Um casal de golfinhos Oh Manel Lá está a curvina Não Joaquim Agora é mesmo Um tipo que uma G3 Exato Mas eu nunca imaginei Que os peixes Pudessem fazer isto O que se passa então É que os golfinhos Querem comer as curvinas No sentido De alimentação Enquanto as curvinas Querem comer umas às outras No outro sentido Portanto Digamos que para os golfinhos Uma orgia de centenas De milhares de curvinas É o maior bufê do mundo Só que imaginem Um bufê enorme Gratuito Mas no qual se dá Um senhor com um martelo Pneumático Enquanto as vezes Não vão tentar escolher O que querem comer Deve ser terrível A partir de hoje A partir de hoje Vou tratar a minha vizinha De cima por curvina Inclusive é no elevador Mas ela não deve fazer Tá, 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 tá Não, faz lá o barulho dela Pois claro É toda uma linha De artilharia É É isso Agora nos mercados Quando virem curvinas Vão olhar para elas De maneira diferente Não é? Homem que mordeu Malucas Olha estes malucas Entretanto encontrei aqui No meu iPad Uma carta ao Pai Natal Escrita pelo meu filho Aqui num documento Isto é incrível O que é que diz? Querido Pai Natal Eu queria um boneco Que se estica Sabe qual é que é? É aquele com Com braços Queria também legs E legs Minecraft Para montar e divertir-me Pai Natal Queria uma nota De 20 Queria uma nota de 20 Para comprar coisas E guardar na minha carteira Opa, tão bom Também queria alguma coisa Para comandar Tipo um carro Telecomandado E por último Queria que me comprasse Um mapa de Minecraft Que custa 1 euro Mas isto é bom demais Isto é bom demais Que maravilha E para desenhar um Pai Natal aqui